O namorado de hoje O namorado de hoje Ai, ai, ui, ui Isso sim é que é mulher Ai, ai, ui, ui Isso sim é que é mulher Mais forte do que governo Se a mim mora não faia Eu só conheço no mundo Somente rabo de saia E se raleu o recheio Ai, é que o dava atrapalha Ai, ai, ui, ui Até os santos de maia Ai, ai, ui, ui Até os santos de maia Tem duas coisas no mundo Que deixa besto mané Moleque dorme de pulso Que sabe dar caponé Ainda faz uma cosquinha no dedo Gangue do pé Ai, ai, ui, ui Isso sim é que é mulher Ai, ai, ui, ui Isso sim é que é mulher Amém